Salve, salve rapaziada, aqui que tá falando é o Gordinho BC e esse vídeo vai ser irado, mano! Acompanhe esse vídeo, que esse vídeo vai ser decisões, louco. Chegou em dia de decisões, vocês sabem que o vídeo é brabo. Tô com a minha bruxinha aqui, ó. Ainda não escolhi o nome pra ela. Tô nessa vista linda aqui, louco. Olha só, essa daqui corre demais, mano. E hoje eu tô indo na casa do Boto BC. Ele acabei de mandar mensagem pra ele, aqui, ó. Dizendo que eu ia lá e ia entregar um presente pra ele. Fica acompanhando esse vídeo até o final, deixa muito like. Aquele que não é inscrito já se inscreve e já vamos bater 5 mil inscritos. E eu batendo 5 mil inscritos já chego num topo de nada, mano. 5 mil inscritos não é muita coisa, mas já é o começo, louco. Vamos ligar a brabo. Vamos lá, vamos lá. Onde já teve um acidente aqui, ó. Meu Deus do céu, acabou com a frente. Onde já teve um acidente aqui, ó. Meu, cortou, cortou no giro, mano. Cuidado! Cortou no giro, louco, cortou. Cortou no giro, 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 cortou no giro Boa família Estou quase chegando aqui na casa do Boto BC Para entregar esse presente para ele Eu creio que ele vai gostar muito E a família paraense também vai gostar Está aqui na mochila Eu estou meio nervoso Porque sou fã dele também Mas Vou chegar lá e vou filmar tudo para vocês Fica acompanhando esse vídeo até o fim Deixa o like, aquele que não é inscrito já se inscreve Estamos rumo a 5 mil Vamos bater logo esses 5 mil Para a gente fazer mais vídeo insano Vamos juntos Vou colocar o agropó na cabeça e vamos dar a lei Acabei de chegar aqui na casa do Boto Aí está o carinho dele É fã Tem que bater mais um pouco aqui para ver se ele vai vir Vim trazer um negócio para ti aí Como é que você achou ali o amor? Pelos vídeos né? Sério? Sério Tem algum problema de eu filmar aí? Estou filmando Como é que está? Como é que está? É, tá ligado? Na real É presente para mim? Presente Não, eu vou falar Lógico Eu vou aceitar, tá ligado? Uma porque eu não tenho partido mais nenhum Já tinha um dia Hoje eu não tenho mais nenhum Mas eu sou o Vascão né mano? É Vasco? Vasco É um merda ruim pra caralho É Eu não tenho partido Eu lógico que eu aceito, tá ligado? Eu respeito todo mundo Até flamenguismo que a gente anda Eu não gosto de flamenguismo Mas respeito, tá ligado? Olha, era tu que encontrei na Praia dos Pelados Foi, aquele vídeo lá da Praia dos Pelados Vamos dar trabalho para o editor Editor, vai lá no meu canal E pega lá o momento Que eu levei o pai do Léo da Hornet lá E achei você lá na Praia dos Pelados Escuta Para mim entrar na água tem que ser peladão? Ah, eu não sei, é a primeira vez que eu vei Ah, tu não é segurança nada aí? Não, é Achei que tá na segurança, viado 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 Então agora se fudeu, porque eu tô gravando Tá fazendo o que aqui na Praia dos Pelados Vem gravar também? Vem gravar também? Vem gravar? É, mano, esconda essa câmera aí então Quando você tá no meu vídeo Eu gravei ali, escondidinho, mano Eu também Os caras vêm gravar Eu trouxe o pai do Léo da Hornet, ó E aí? O Alecão pra Praia dos Pelados Eu achei que tá na segurança, viado Eu te vi lá em cima, te vi agora Falei, é segurança? Eu falei, ia perguntar Mano, lá na retrovisão o cara pelado lá, galera Não retrovisou lá com um da onde fora Dá um zoom aí, gente Mano, é Gostou, Alecão? Não, gostou da Praia, mano Mano, se vai dar ruim com a Jana, ela vai embora Sabe por que que é legal botar esses vídeos? Porque pra mim foi emocionante Ficar aqui nesse estilo de vida Ver os caras pelados, né? Os caras vivem natural, mano Igual a Dona e Eva Vamos lá, mano, valeu Se cuida e bom vídeo pra tu Como é o nome do canal lá? Gordinho Bc Gordinho Bc, se inscreve aí, família Da hora Eu tava filmando escondido Naquele dia, eu vou te falar a verdade Sabe que eu sou gordinho, né? Dá pra ver, né, cara? Eu fui até lá em cima andando Que eu deixei minha moto lá, né? Que eu tava sem dinheiro, né? Eu te vi lá em cima Tu viu que eu te vi lá em cima, né? Eu não cheguei, Anothalho Eu achei que era segurança, mano Na moral Eu ainda falei pra uma Fica com a hora abaixada Que eu também tava filmando escondido Eu achei que tu era segurança Daí quando eu tava subindo Já tava descendo Eu entrei uma segurança ali Daí eu fui disfarçar Falando contigo E blá 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 Daí tu não Mas não sou segurança não Daí eu puxei minha câmera, tá ligado? Eu achei que não era segurança, mano Aí eu voltei lá Mas eu voltei já com o meu coração Quase me dando um ataque cardíaco Sério, mano? Aí eu falei Eu vou ter que falar com o Boto, mano Sabe que eu sou muito teu fã, mano É, não é caralho Daí eu já faço um convite pra ti Aí, ó Se quiser gravar comigo Algum dia Com o meu canal Demorou Claro, meu Deus É um sonho Obrigado, não meter o louco Comprei agora essa Brabine aí Pra fazer vídeo, mano É isso, mano Aqui em Boneyari O cara sem... Aqui em Boneyari O cara sem moto Sem carro Tu sabe que é difícil, né? Aí não arruma a mulher Não Só bem na rua Tem que ter um carro Ou uma moto Vocês estão na rua, mano E já tá difícil, né? Se o cara tiver um carro Ou uma moto Já tá difícil, né, mano? Mas você vai se achando Você vai se achando Ó, Brabine Tô fazendo vídeo direto Com o cara no canal Agora Filme, vamos deixar de enrolação Que eu vou te dar o presente Bora, mano Quero ver o seguinte Não é sacanagem, não, né? Não Essa é a Hero Hero 8 Então é boa, pô Esse presente aqui, boto Só pela capa Acho que a galera Que mora em Belém do Pará Já vai saber Loja do Remo, hein, galera Belém do Pará Esse presente aqui, ó Só tive uma camisa, mano Durante a minha vida toda, né? O pai teve condição ali De ter uma camisa, né? É mesmo? E esse presente eu quero te dar, mano Caralho, velho A galera ali do Belém do Pará Gosta muito de ti Ouvi no vídeo Vou mandar um salve pra galera Do Belém do Pará Belém do Pará Longe, nunca fui O dia, quem sabe Nós vamos pra lá, né, mano? Dependendo Dependendo de todas as ocasiões Que a galera vai shapear também Ah, o Remo, não O País Sandu Porque são rivais Mas os dois são símbolos de Belém do Pará Então A minha parte eu tô fazendo Com o botão aqui É chegar Presentear e presentear Um presente top pra ele Que é o Sim Olha o Remo, hein, mano Deixa eu abrir, quer Vai querer abrir aí Vai dar um presente Vai abrir? Eu não sei se vai dar, mano Aí, se não caber Guarda de presente É azul É azul, claro É bom que já tá sem camisa aí Já dá pra testar se vai dar É bonita Essa é a idade nova agora Uma idade nova Não vai servir Mas eu vou guardar Óbvio que eu vou guardar Não vai servir Não vai servir Pode? Botaria do Remo Não vai nem nos braços Será? Vou apertar Ai, meu Deus do céu, cara Vou até que trazer outra maior pra ti Aí, ó Contratado, por Remo Mas eu vou guardar Guarda Guarda com carinho Me ajuda a tirar agora, caralho Meu Deus do céu, homem Guarda com carinho Que essa camisa aí tem história, mano Tem história É, moleque, cara O segundo ou o primeiro e o melhor time do ano? É, não sei É uma rivalidade O primeiro, pô O meu coração é o primeiro, né Que eu toço pra ele É que nem eu falo O Vasco é o primeiro O melhor do Rio de Janeiro é o Vasco Mas assim, ó, Boto Pra galera não ficar shapeando ali Manda um salve pra galera do Paissandu também, mano Mano, seguinte Mandar um salve pra galera do Remo lá, mano Bonita a camiseta dos caras, hein Bonita a camiseta do cara e do Remo E também mandar um salve pros caras do Paissandu, né, mano Querendo ou não Aliado do meu Vasco, a galera do Picolor aí Ah, o cara é cabelo Da favela é foda, cara Mas mandar um salve pros dois times, né, mano Tá todo mundo na real lá de lá, né Na geral O gosto da camisa é bonita, mano Tem até um leão aqui, mano Tem Top, hein, mano Topzeira, gostei Então é isso, mano Tamo junto, brigadão Galera, se inscreve no canal do Gordinho, hein Gordinho e BC Gordinho e BC Então vamos fazer um vídeo passar lá Então missão concluída, rapaz Quero agradecer a todo mundo que ficou acompanhando até agora Porque se você ficou acompanhando até agora Porque você gostou Já se inscreve Tô rumo a 5 mil, mano 5 mil Sonhado 5 mil ali Porque Sabe, né Tá difícil Finalizando o vídeo por aqui Então tem um minuto Pula pro próximo vídeo E fui